Como eu disse, as feiras livres, elas, na sua parte de hortifruti e grangeiros, elas estão liberadas. Podem funcionar. Não devem funcionar nas feiras a parte comercial, que vende roupa, sapato, chapéu, boné e afins. Assim como também as bancas e barracas de pastéis, elas estão proibidas. A do Limeirão e de Santo André estão suspensas e a que acontece no Parque Cidade às quartas-feiras, que é a feira do produtor, segue acontecendo.